Pô mano, não é possível, não é? Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje mano é a saga do hard flip, cara Rapaziada já comente aí o que vocês acham, se ele vai acertar ou não Eu acho que ele vai acertar, mano, mas vamos ver aí o que vai acontecer Tô confiante nessa trick Lembrando rapaziada, antes de começar o vídeo, o link da skate dos sonhos tá aqui na descrição, clica aqui Vai lá no site e usa o nosso cupom WBLACK2021 com várias promoções lá pra vocês Mano, garanto o desconto lá da hora pra vocês rapaziada, e vale muito a pena Então, bora pro videozinho Se você já tem o vídeozinho então, vai ser aqui Lembrando rapaziada, já montei o skateão, aqui ó, skateão montado, lixinha nova Vamos ver se vai sair o hard, tem que sair o hard né mano Skateão novo, lixinha nova né, é obrigado a sair o hard Rapaziada, meu skateão tá uma nave mano Ô, vocês não tem noção mano, tanto que esse shape é leve mano O shapezão muito leve, o skateão ficou da hora demais mano Vai dar pra evoluir bastante, mandar umas truquezinha nova, que aí bota umas truquezinha aí na base Bom, tem que o hard tá girando O mais difícil já tá conseguindo sair Quer o hard girar? Já tá girando, só falta o cá em cima Se eu cair em cima é só sucesso Manobrinha mais fácil que o trem 60 flip, mano O hard flip é mais fácil que o 60 flip Pra mim né Vamos lá O cardápio vive desamarrando Vive desamarrando Vai, esquece de dar aquela puxadinha Tá ligado aquela puxadinha do truque Puxadinha marota tem que ter né Aquela puxadinha Uba, cardaço Não, cara, eu vou dar um nó Agora eu vou dar um nó Atravessou um nó no cardápio Ô, mano, tá louco Tá desamarrando muito Muito, mano É demais Tem que dar uma calibrada no skate Calibradinha Agora eu acho que vai dar Deu uma calibrada, agora bota o skate no chão e vai lá Não valeu, não valeu De novo Então fala de que vai acertar bem certinho Eu quero um bonito, mano Pô, mano, não é possível Não é possível Cardaço desamarrado De novo E o meu, mano E o meu que só para arrebentando toda hora, mano Tem que dar um 5 no Minha canela, minha canela Eu não posso Sabe por que o hard tá demorando pra sair Olha minha canela Não posso mais levar esqueitada na canela Olha aí Falou, mano Olha ali, mano Minha canela Nossa, mano Tá esqueitada na canela Tá pegando todo dia Agora vai sair Ata pegando todo dia Uuuh Uuuuh Uuuh Uuuh Ah, tá lá. O marzinho tá no pé. Tá lá, ô. O marzinho tá no pé, vou mandar outro. Quero outro, quero outro, quero outro. Aí, ó, moleque. Tá lá. Tá lá o objetivo do... Tá lá, mano. O objetivo do dia é cumprido. Concluído. Hard flip. Mais uma trick massa na base. Na base não, né? Não tá na base, né, Gabriel? Não. Mas vai pra base essa trick. Mais uma que eu aprendi, mano. Chipzinho da Red aí, mano. Ajudou. Levezinho. Lixinha nova também. Saiu o hardinho. Agora eu vou botar na base pra perfeiçoar essa trick aí. E mostrar pra vocês nas linhas, né? Imagem de linha. Eu vou mostrar pra vocês o hard flip. Quero mandar lá também na 45. Quero mandar no solo. E é isso daí, rapaziada. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve. Ativa o sininho. E comente, mano. Se o hardzão saiu bonito. Se valeu esse hard aí. Se valeu a pena. Ou não. Se não, a gente já começa outra saga do hard. Comenta aqui embaixo várias tricks pra gente escolher uma trick. A gente sempre escolhe uma trick aqui. E faz enquete lá no Instagram, rapaz. Pra vocês votarem lá. A manobra que ganha, sempre a gente traz aqui no canal. Pra fazer o vídeo da saga, mano. E também não esqueça, mano. Vai lá no Instagram, siga nós. E fica por dentro de tudo, mano. A gente tá sempre postando stories. Sempre postando coisa lá pra vocês. Tô feliz, mano. Então vai lá, rapaziada. Vai lá no Instagram, lembrando, o site da nossa marca também tá aqui na descrição. Entreguei para todo o Brasil. O site da Skate dos Sonhos tá aqui também. Use o nosso cupom WBlack2021 e garanto o desconto lá pra vocês. É isso aí, rapazes. Até o próximo vídeo marotejo.